Adventro e Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais um informativo Adventro. Hoje eu, Wesley, vou apresentar uma novidade para vocês. O Eletropulver, um tanque de 100 litros, né? Que é elétrico, você aperta a pistola e ele vai estar funcionando. E dura cerca de 6 horas. Vem com as rodinhas, como você pode estar dando uma olhada para transportar. Eu vou estar dando uma giradinha para vocês verem como é que é o equipamento. E o show de bola mesmo. Tente imaginar você, produtor, você fazendeiro, você que tem uma chacra. Só apertar a pistola, automaticamente ele funciona sem esforço nenhum, né? Ele vem com uma bateria interna, uma bomba interna, que você consegue estar pulverizando em volta da tua sede e assim por diante. E para carregar é muito simples. Atrás aqui do equipamento, eu pus o carregador no bolso. É só plugar o carregador aqui atrás, está ligando na tomada e deixar cerca de 2 horas que vai estar carregando, né? E você vai poder utilizar cerca de 6 horas de trabalho. Dê mais uma conferida nesse equipamento. O Eletropulver. Imagine isso aí na sua propriedade. Com um tanquinho de 6 litros de água limpa. Vê uma torneirinha para estar lavando a mão aqui. Tampa. E a tela filtro. Equipamento show de bola. E a gente tem, né? Um preço surpreendente nesse equipamento. Que substitui trator e implemento na sua propriedade. Então, a gente aguardamos a sua ligação. Um abração. Adventure e pulverizadores, junto com o homem do campo.